E os comediantes que tem algo para todos voltam com você, Chip e Capulina. Versão Brasileira, FL Fascial Red de Fascial Vídeos e Luzmita Fusões. Agora quero que você me faça o favor de prestar muita atenção. Você também tem que tirar sangue do nariz do homem. Eu adorei, pequena. Um momento, um momento. É para isso que serve a maquiagem vermelha. Você faz minha maquiagem e isso me faz um favor. Então vou levar para a maquiagem e te envio agora mesmo. Não, senhor. Não, senhor. Você vai fazer as pazes aqui mesmo, debaixo do meu nariz. O que faz? Você não me disse isso bem debaixo do seu nariz? Você inventa isso na minha presença, mas debaixo do nariz do senhor. Vamos ver, devagar, devagar, vamos ver, devagar. Vamos ver, vamos ver. A ver. Lentamente, rapidamente, à pressa. Rápido, rápido, rápido. Pronto, pronto. Suficiente. Vamos colocá-los no processo. Saiam, pessoal. Preparar? Silêncio, silêncio. Câmera, 285, pegue um. Corte, corte. Momento, momento. Espere, corte. Isso. Ah, amigo, amigo. Tribunal, tribunal, tribunal. O que você está fazendo? Ele bateu na parede. Eu coloquei maquiagem na parede. Não, senhor. A maquiagem não deveria ir aí. Desculpe, senhor diretor. Desculpe. Mas eu realmente te contei sobre bater na parede. Sinto muito, meu amigo. E com isso, é que não posso mais continuar atuando. Ouça-me, mas, meu amigo, ouça-me, senhor diretor. E o que faremos sem um vilão? Belo filme sem vilão. Bem, é muito fácil. Em vez de vilão, colocamos bruxa. Um momento. Ah, muito bem. Vamos, não lute, cara. Os vilões devem ser sangrentos e feios. Exatamente. Mas minuto não, porque ele está dirigindo. Não pode ser. Exatamente. Me ouça. Ah, eu sei perfeitamente a quem você se refere. Não, eu não, eu não. Bem, há uma coisa, não é? O vilão sempre ganha 20 vezes mais que o maquiador. O que precisa ser feito? O vilão, vamos lá, faça uma cara de malvado. Ai, eu disse doente. Marlo, vigilante. Márcia, 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 como gosto. Muitos, muitos, muitos. Perfeito, senhor. Mas esse homem não conhece a trama. Não, pois ou assim me apresenta a trama de a história do filme. Nesse momento não vai fazer falta. Vamos fazer uma luta em Libi. Joga. Que coisa é essa? Ali quero dizer que no momento que vier à cabeça, o que você quiser. Isso. Pronto, silêncio, câmera. 285 tomadas do... Você me disse que era uma briga de brincadeira. Mas apenas entre os atores para estar pronto, silêncio. Companheiro 285. Então, não é possível. Este homem já deveria ter caído com os golpes que dei. Escuta. Eles grudam em mim como mulher. Ah, que susto. Mas se concordamos que os golpes seriam fingidos só até aqui. Pronto. E eu, preciso correr para o set e você é o cagaço. Estou com pressa. 285 tomadas 4. Ei, deita. Deita. Você disse que eu estava caindo. Mas por que? Se você ainda não pega. Não há cuidado. Venha aqui, tenha bondade. Quer me fazer o favor? Pronto. Silêncio. Câmera rápida. Pouso perfeito, tome perigo. Ação. Perfeito, perfeito, Paulo. Perfeito. Achei bom, doutor. Perfeito, Paulo. Perfeito. E ação. Que lejos estou. Que lejos estou. Que lejos estoy, que lejos... Que lejos estoy, que lejos estoy, que lejos... Que lejos estoy, que lejos estoy, que lejos estoy, que lejos estoy... Perfecto, una letra variadísima, preciosa. Además que les hace falta un poquito de maquillaje, eh. Maquillaje, maquillaje. A mí, a mí, a mí, a mí, a mí. A él, a él, eso, perfecto, muy bien. A él. A él. A él. La Queen. Y. Shigglets, feito exclusivamente por Adams, apresentou seu alegre programa Comídos em Aram Somos com as irmãs Navarro a orquestra Gustavo Pimentel e a atuação extraordinária dos exclusivos artistas das fadas os comediantes mais engraçados Piruta e Tapolim cooperativas na dublagem Cicapau e Cubo do Nome Cicapau Cicapau 1 1 2 3 4 5 7 7 8 8 11 12 12 13 14 14 15 15 12 15 15 15 16 20 22 Moedinhas e chocolate pan, é um tesouro bem gostoso de comer. Moedinhas e chocolate pan, é uma delícia, todo mundo vai querer. Lá em casa e nas festinhas não pode faltar, a criançada se diverte, ninguém para de comer. Moedinhas e chocolate pan, é uma delícia, todo mundo vai querer. Chocolate Pan, fazendo seus momentos inesquecíveis. O que você está assistindo? Cartoon da York. Mentira, eu também assisti a Cartoon. Juro, aqui ó. Só que o meu Cartoon é muito melhor. É a Dexter, Coragem, as Meninas Superpoderosas. Eu conheço as Meninas Superpoderosas. Ah, mas essas daí são as novas. O original é sempre melhor. Ah, então o melhor Cartoon é o meu? Porque é o primeiro. Corrida Maluca, os Flintstones, os Jetsons. Jet quem? Até parece. Meu Cartoon não era só engraçado. Era ousado. Ei, ei, oh. Engraçado e ousado, esse é o meu Cartoon. Que cringe. Peraí, peraí. Isso não é uma competição. Assim, Liga, talvez, assim, só talvez, cada versão do Cartoon Network seja a melhor versão do seu jeitinho. O melhor Cartoon é o seu Cartoon. Encontre o seu Night Bill Max. E eu entendo isso. Eu sempre queria rir em isso. Ah, que que há, velhinho? Não se preocupe. Eu faço isso há anos. Faschel Vídeos. Aqui o mundo assiste.